A Yaimiko não para de ganhar. Com um lançamento meio torto lá na 2.5, a Yaimiko chegou recebendo diversas críticas e na minha opinião foi com razão. A gameplay dela por si só já não era tão satisfatória, ela tinha pouquíssimas sinergias e nem set de artefato ela tinha, rapaziada. Pois é, a situação não tava fácil, o que a gente não esperava é que Dendro ajudaria tanto a Yaimiko. A personagem ficou muito melhor depois que Sumero chegou. Alguns problemas ainda persistem, mas será que foi o suficiente pra Yaimiko valer a pena hoje em dia? Bom, eu sou o Camus e bora descobrir. A Yaimiko é uma personagem bem peculiar e não só na lore. Ela, apesar de parecer uma sub-DPS, também gosta de ficar um pouquinho em campo. Já que a gameplay dela consiste em você colocar os 3 totens em campo, ultar o que consome esses totens e depois colocar eles de novo. E como deu pra ver, isso leva um tempinho, né? Então caso você queira usar o ultimate com frequência, você tem que montar times que giram em torno disso, o que torna a Yaimiko também uma main DPS. É uma personagem versátil, com vários estilos de jogo diferentes, com builds diferentes também, e ela é uma boa opção no que ela se propõe a fazer. No entanto... É. De fato, Dendro ajudou muito ela a ter uma identidade própria. Agora, ela tem uma reação que aumenta muito o dano dela na parte principal do kit, que é os totens. Esses totens tem CD, tá? Não é sempre que rola reação. Mas esse cooldown é individual pra cada inimigo. Ou seja, quanto mais inimigos, mais reação e mais dano também. Esses times de Dendro também envolvem buffs de proficiência, e finalmente essa passiva da Yaimiko faz algum sentido. Ela ganha bônus de dano nos totens com base na proficiência dela, coisa que normalmente você não quer buildar. Pois é, meio bizarro, mas em times de Dendro é bem útil. Enfim, mesmo com tudo isso a favor dela, a Yaimiko não é obrigatória pra você conseguir fazer bons times de aceleração. Ela tem muito dano na skill e na ultimate sim, mas a ult é caríssima, cara. É 90 de custo e o cooldown é bem alto. Você não vai conseguir usar ela com tanta frequência assim. Somado ao fato dos ataques básicos não darem muito dano, eles fazem reação, mas ainda assim não é grande coisa. Faz com que a Yaimiko não seja uma personagem absurdamente forte. E o mesmo vale pra função de sub-DPS dela. Tem muito personagem que desempenha a mesma função que a Yaimiko, e às vezes é até melhor que ela. Lembrando, às vezes. Já eu chego lá. Na minha opinião, o ponto forte dela é a versatilidade. Como você pode usar ela de várias maneiras diferentes, e ainda assim ter bons resultados. Mesmo em times que não envolvem Dendro. Pra quem tem poucos personagens, ou pra quem aprecia personagens flexíveis, eu acho a Yaimiko uma ótima opção. Mas é claro, você tem que curtir a gameplay. Tem muita crítica com relação a isso, né? Meio travada, dashzinho, assim, meio estranho. Não é incômodo pra todo mundo, então se você curtiu aí, testou no modo de teste e gostou, pode rodar que a boneca é da hora. Mas tenha em mente que, independente do time que você quiser fazer, você pode fazer sem ela tranquilamente. Ela não faz falta na sua conta. Um time ou outro vai ser afetado sim, mas não suficiente pra valer a pena você rodar pra um boneco que você não gosta. Então pode ficar sossegado. E aproveitando que eu puxei esse assunto, bora comparar a Yaimiko com outros personagens. Uma comparação que é feita com a Yaimiko e a sola ela desde o lançamento é com a Fischl. E falando a real pra você, cara, hoje em dia a comparação nem faz tanto sentido assim. A Fischl é uma sub-DPS Electro, que fica pouquíssimo tempo em campo e tem um potencial de dano muito alto. Eu tenho um vídeo inteiro dedicado a ela explicando como a Fischl funciona, mas eu percebi que até hoje o pessoal não entende a personagem. Muita gente acha que o dano dela é só o Oz, quando na verdade não, cara. O passarinho cuspindo é só uma das fontes de dano que ela tem. E não, eu não tô me referindo a C6 dela, que sim, causa um dano legal também. Eu me refiro ao talento de ascensão dela. Com essa passiva aqui, sempre que o Oz tá em campo e uma reação Electro ocorre, a Fischl atinge o inimigo que foi afetado. E nem precisa ser a Fischl que causou a reação, o Oz pode tá lá na casa do cara. E ainda assim, quando se fizer uma reação Electro, vai cair um raiozinho ali na cabeça do inimigo. Um dano que é considerável e que também reaplica Electro, isso aqui não tem ICD. O que torna a Fischl uma aplicadora Electro extremamente forte. E é aí que vem o pulo do gato. A reação de intensificação é uma reação que envolve Electro, correto? Ou seja, se você aplica um pouquinho de Dendro e aplica Electro continuamente, você vai ativar a reação de intensificação, a Fischl vai bater com a passiva dela, e esse hit que ela dá também vai aproveitar o estado de Quicken, causando muito mais dano que o normal. Pode ser um pouco confuso de entender, mas resumindo, em times de Dendro, quanto mais você aplica Electro, mais a Fischl dá dano. Por isso, ela é uma parte quase fundamental nos times de intensificação. E já aqui, quanto mais Electro você aplica, mais dano a Fischl causa, você quer ter ela junto de um DPS Electro. A comparação não é justa na minha opinião, porque elas são uma dupla incrível e não rivais. A Yaimiko garante a aplicação Electro e o dano. E a Fischl, além de compor esse dano, também gera muita partícula pra Yaimiko. 90 de custo na Ultimate não é brincadeira, rapaziada. Tem que ter uma usina pra ela. Então a Fischl tende a ajudar um pouquinho com isso também. Agora, suponhamos que você queira fazer um time de propagação e não intensificação. Sim, tem diferença e nesse caso, a passiva da Fischl não funciona. O jogo considera que propagação é uma reação que mistura Dendro e o estado de Quicken, e não o elemento Electro. Portanto, em times assim, o dano da Fischl cai muito. E adivinha quem se sobressai em times assim? Pois é, a Yaimiko é perfeita em times de propagação. O que nos leva a falar do Tignari, que é uma sinergia tão boa, mas tão boa, que parece Roberto e Carlos. Os personagens conversam muito bem entre si. E isso se dá não só pela reação de Dendro com Electro, que beneficia ambos, mas também pela natureza do kit dos dois. Tanto Tignari quanto a Yaimiko querem causar bastante dano de uma vez só, e depois sair de campo, pra esperar os cooldowns voltarem. Por isso, é muito fácil de revezar entre os dois nas composições, tendo uma comp com dois DPS que aproveitam bem a reação de aceleração. Possivelmente, é o melhor uso da Yaimiko. Times de Dendro, onde a Fischl não aproveita tão bem a passiva dela. Por isso que ela é muito boa também em comp de propagação com All Raiden. Em times assim, a Yaimiko tende a ser a opção Electro mais legal disponível. Nota que eu mostrei várias sinergias aqui, e até agora eu não falei da Raiden Shogun. E não é porque a dupla é ruim. Ambas funcionam muito bem juntas, a Yaimiko tem a ult mais cara do jogo, eu acho. E a Raiden Shogun, além de buffar o dano da Ultimate com base no custo dela, o que garante que a Yaimiko vai aproveitar muito bem esse buff, também recebe muito acúmulo da Yaimiko pela ult ser cara. Além de, claro, a ressonância Electro e o fato da Raiden Shogun compartilhar energia com a Yaimiko. O kit das duas se completa praticamente, é muito legal. Eu só quis ressaltar outros times antes pra demonstrar que você não precisa da Raiden Shogun. Dá pra viver tranquilamente sem, mas caso você queira unir as duas, dá também. Falando a real gente, eu acho que eu prefiro os times que elas não tão juntas cara, eu não shippo não. E bora pra dicas cara, a Yaimiko por sorte é um personagem bem simples, não tem muito o que eu recomendar aqui pra você. Jogando com a Yaimiko, o seu foco é manter três totens em campo sempre tá, porque senão você perde dano e é bom você evitar de usar sua skill pra cima de outro totem, porque você pode acabar destruindo ele. Eles não se sobrepõem, então o antigo vai acabar sumindo, fazendo você ficar com dois totens só. É algo um pouco raro de rolar, mas só pra evitar dor de cabeça, eu quis falar aqui. Uma outra dica muito legal é você respeitar a sua ultimate, gente, no tempo dela, tá? Tem times que a ultimate dela demora uma eternidade pra vir. E tá de boa, nesses contextos você nem fazer questão de ultar. O dano é muito relevante sim, mas pra garantir que você vai ter a ult sempre, toda a rotação, você tem que buscar muita recarga, o que te faz perder atributos mais ofensivos, então você perde dano. Agora, nos times que ela consegue ultar, porque pega mais partícula, fica mais em campo, enfim, um combo que você vai fazer com muita frequência é skill, 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 ultimate, skill, skill, skill. O dano da sua ultimate aumenta de acordo com o número de totens em campo, então é legal você maximizar eles antes de ultar. Aí, como a ultimate consome eles, você quer renovar depois, né? Então usa skill de novo. No entanto, tem um combo um pouco melhor de você fazer. Os totens da Yaimiko duram 14 segundos em campo, é bastante coisa, então você pode colocar eles antes. Usa as três skills e troca de personagem, coloca um suporte, ulta com ele, coloca buffs em campo, e quando tiver tudo feito, suas skills vão estar ali ainda. Então aí sim, você pode ultar e usar skill de novo três vezes. Assim, você ganha dano de graça, porque os totens estão batendo enquanto a rotação rola, que também diminui o tempo que ela fica em campo, ajudando times que você não quer isso. Agora, nos times que você usa como main DPS, uma coisa maneira é que dá pra cancelar a animação de carregado, dando um dash ou com um pulo. Assim que ela levantar a mão, você já pode dar um dash que vai sair o golpe ainda assim. Em times de dendro, isso é super importante, porque os carregados não tem ICD, então o ideal é você abusar que todo carregado vai fazer intensificação, aumentando o dano da Yaimiko e da Fischl também. Infelizmente, gasta muita estamina em spamar ele, então você pode revezar ali com ataques normais, carregados vez ou outra, faz como ficar melhor pra você. Passando rápido pelas sugestões de times, eu acho que já ficou claro que a Yaimiko se sai muito bem com posições de quicken. Sejam elas focadas em intensificação, onde a Yaimiko e a main DPS, aí é só colocar um outro Electro, a Fischl é muito boa aqui, a Raiden também, e pela cura você pode colocar até a Shinobu. Aí depois coloca um dendro, pode ser a Nahida, o Baizu, o Yao Yao, o Kirara, fica a seu critério. E no último slot é Flex, qualquer coisa que não atrapalhe essa reação aqui. Um Anemo é muito legal, mas com a Nahida pode ser difícil de conseguir um redemoinho Electro. Eu abordei isso melhor no guia dela, mas ela aplica dendro demais e come a aura Electro. Por isso requer um setup um pouco mais complicadinho, mas vale muito a pena. Dá pra colocar um outro dendro, ou um escudo, como o Zhongli, também são boas opções. Aí tem os times de propagação, onde você coloca um DPS dendro, e a Yaimiko que permite o estado de quicken. Na minha opinião é onde ela brilha de verdade. Se você tem um Alhaitan, ou principalmente o Tignari, vale muito a pena tentar. E caso você queira ultar com mais frequência, você pode colocar a Fischl junto ali pra ajudar com a energia. Se não, usa ela sozinha de Electro mesmo, que também vale a pena. Time de Hyper Bloom, normalmente não sou tão fã, até porque você não quer buscar proficiência de verdade na build dela. Você quer um pouco, mas não tanto. E ela não tem uma forma muito boa de estourar sementes, é meio inconsistente, então é melhor buscar um outro personagem pra isso. Porém funciona, é uma possibilidade, e com a Furina pode até valer a pena. Ela bufa muito e aplica pouco Hydro, que garante ali que o estado de quicken vai se manter por mais tempo. Times sem elemento dendro também são viáveis, eu acho que o mais popular é o Kohaiden Shogun, onde você pega o time de Hyper Carry da Raiden Shogun, e coloca a Yaimiko no slot flexível, normalmente substituindo a Kujou Sara. Assim a Raiden causa um pouco menos de dano, mas a Yaimiko compensa com o dano dela. Ah, e uma coisa legal é que a Chevroze pode substituir o Kazuha aqui. Ela, por conta própria, também viabiliza times de Overload, com a Shangling, de repente, ou com outro Electro. E é um time que realmente brilha com a Chevroze C6. Pra fechar, tem também os times de Taser, que também são viáveis e são fortes. Nesse arquétipo, a Beidou, que costuma entrar no lugar dela, mas a Yaimiko tem muito mais dano single target, e também um nookzinho ali na ultimate. Por isso, em alguns contextos, ela é melhor que a Beidou. E é claro, você pode encaixar ela em qualquer lugar que você queira um daninho consistente, fora de campo, e aplicação Electro também. Se você já é main Yaimiko, comenta aí o time que você mais gosta. Com relação às armas, é claro que a assinatura é a melhor que tem. É uma arma que sinergiza muito bem com ela, e por dar muito status, costuma ser uma boa opção em quase todo o boneco do jogo. Porém, Sinfonia dos Indolentes também é uma ótima opção. Ela aproveita os três buffs da passiva ali de Sinfonia, e ela tem um dano nuke, né, um dano de uma vez só bem alto. O que faz super sentido com o buff curto da arma. Porém, opções que dão recarga de energia, como a Anel de Hakushin, também são viáveis. Pelo menos se o seu foco for o tá com frequência. A Anel de Hakushin, em específico, também aumenta o dano Electro dos seus aliados, ajudando aí uma Hayden ou uma Fischl, por exemplo. O olho do juramento também é bom pela recarga que dá, mas é de evento, nem todo mundo vai ter. E armas T5 que dêem ataque, bônus elemental, dano crítico, também são muito boas. O desempenho vai variar de acordo com a composição. A build pode variar bastante de acordo com a função que a Yai vai desempenhar na sua conta. Como bem DPS em times de dendro, Sonhos Dourados é uma ótima escolha. Te dá ataque, te dá prof, é uma escolha segura, e tende a ser a melhor que tem. Agora, em times que ela é uma sub-DPS, né, só usa skill e sai de campo, Trupe Dourada sai na frente pelo bônus insano de skill que ele dá. Insulação é ok caso você queira maximizar o dano da sua ultimate, e na dúvida você pode mesclar sets que te deem bônus de dano Electro, ataque, bônus de skill, até usar duas peças de insulação só pra ter um pouco mais de recarga. O quanto você precisa vai variar de acordo com o seu time. Em algumas comps você tem que ter tanto que nem vale a pena ir atrás. Agora, se ela for a main DPS e tiver um Electro ajudando, aí sim vale a pena você buscar um pouquinho. Eu já vi muito main aimico falar que precisa de mais ou menos 140, 150 de recarga pra conseguir ultar toda a rotação. Mas claro, isso oscila bastante de acordo com a comp. De reloginho coloca ataque, proficiência é ok até, mas ataque é melhor. No copo coloca bônus Electro e a tiara taxa ou dano crítico. Uma build bem padrão DPS, né, rapaziada? Em substatos busca crítico, ataque e proficiência também é bem-vindo. E é claro, pra aimico recarga nunca é demais. Com isso, eu finalizo esse vídeo, rapaziada. Eu confesso que eu não pretendia fazer um guia da aimico, mas muita gente me pediu nos comentários, então eu falei, ah, mano, tá bom. Ela é uma personagem versátil, tem muito potencial, especialmente se você for atrás de constelação, arma assinatura, coisas do tipo. Só é meio feia mesmo. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Se sobrou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Fiquem bem e até a próxima.